Infelizmente a resposta é sim, vivemos um surto de sarampo aqui no estado de São Paulo, já tivemos surto no norte do país, no ano passado, dois anos atrás, e agora este ano um surto no estado de São Paulo e um número grande de cidades também do estado. Baixa cobertura vacinal, se a gente considerar muitos jovens, por exemplo, hoje, quem tem entre 20 e 30 anos, o que a gente recomenda das duas doses de reforço da vacina, eles não têm, até porque na época deles de criança, o nosso calendário previa uma dose só depois de um ano de idade. A segunda dose no nosso calendário foi incorporada mais recentemente, nos últimos cinco anos, mais ou menos. Neste intervalo de tempo, para quem tem 20 anos, 30 anos, algumas campanhas existiram contra sarampo, rubéola, cachumba, então alguns fizeram a vacina, então teriam uma segunda dose, mas nem todas. Então, uma coisa é, eu não tenho as doses necessárias para garantir a proteção à vacina. A outra é, não, eu não quis levar meu filho para vacinar, não estou vacinado por opção. Isso também é uma causa importante. Aliado a isso, você tem uma doença que a gente já não tinha há 20 anos. Então, se você pensar que médicos formados há 20 anos nunca viram sarampo, e a população, quem tem 20, também nunca viu sarampo, você não tem medo da doença, você acha que a doença nunca mais vai voltar. Quem teve sarampo não precisa se preocupar, não precisa fazer nada. Quem tem, os adultos entre 50 e 60 anos, 90% deles tiveram sarampo, não tem que se preocupar. Adulto que não teve sarampo, que não sabe se teve, tem que olhar a carteira de vacina. Se perdeu a carteira de vacina, mas sempre se vacinou no mesmo local ou sabe onde se vacinou, deve na unidade básica onde se vacinou e pedir o registro das vacinas feitas, e na unidade básica já vão dizer se tem as duas doses ou não. Aqueles que têm a sua carteira de vacina, e os pais das crianças também, devem olhar se tem duas doses da vacina contra o sarampo. A vacina contra o sarampo vai estar como SCR, na sigla, que é sarampo, cachumbo e rubeula, ou tríplice viral, ou MMR, que é a sigla em inglês, ou eventualmente eu tenho um carimbo de sarampo e rubeula, que a gente teve muita campanha de sarampo e rubeula. Então, todas essas servem como doses válidas para o sarampo, desde que feitas depois de um ano de idade. Quem tem hoje entre 20 e 30 anos, tomou dose aos 9 meses. Então, a hora que olha, quando olha o carimbinho, vê se foi depois de um ano de idade. Se foi com 9 meses, desconsidere essa dose e procura se tem outras duas documentações da vacina. Se não tiver, deve fazer a dose que está faltando. Quem não tem registro nenhum de vacina, não sabe onde procurar este registro e não teve a doença, deve ser vacinado também. Quem não pode ser vacinado, gestante e paciente imunossuprimido. Mas isso é a exceção, então a maior parte deve procurar a unidade básica. Sarampo é uma doença altamente transmissível, então transmite muito fácil de pessoa para pessoa, para pessoa que não está protegida. E ela não é só três dias de febre alta e um vermelho no corpo. Como todos devem ter acompanhado, aqui na nossa região, em Campinas, nas últimas semanas, quatro óbitos por sarampo. Em São Paulo, um adulto, 42 anos, que morreu de sarampo também. Então, o sarampo pode ter complicações graves pelo próprio vírus do sarampo. Então, é uma doença que a gente pode evitar, são mortes que são evitáveis pela vacina. Legenda Adriana Zanotto